A Câmara Esporte está ao lado do diretor de futebol de Paracatu. Paracatu que irá disputar o Campeonato Mineiro 2022, Ranieri Lamas. Falando sobre hoje a apresentação do equipe do poder público aqui da Câmara Municipal. Momento importante para a equipe que vai disputar o Campeonato Mineiro. Sem dúvida, né, Cárdão? Momento muito importante, já que o tamanho e apoio que a Câmara, a Prefeitura, temos dado, todo o poder público, a população, o concedor. Então, é claro que a gente precisa trazer o Campeonato Mineiro aí, mostrar para todos que se faz essa apresentação. Afinal de contas, não só nossos principais apoiadores, mas também nossos torcedores, né? Se tem um carinho, um apoiadores com o projeto, um carinho, tudo. Então, faz toda a diferença. Ranieri, como está a preparação da equipe? Se está, o público pergunta se já pode ir assistir os treinos, está ali vibrando, já desde isso, já que Paracatu. A hora está chegando. O objetivo de valorizar e conscientizar a solidariedade. Essa quarta-feira, então, a preparação de autos, logo, a torcida vai poder acompanhar. Não todos os treinos, alguns a gente vai ter que fazer preciado, mas a grande maioria dos treinos vai estar liberado. E a oportunidade, através das ações das cidades, do rejuízo e da equipe, do rejuízo e da equipe, do rejuízo e do rejuízo. Os jogadores, nós temos aí o André, nós temos o Granute, temos o Adrian, temos o Adrian, temos o Adrian também. O Adrian também, temos o Adrian, temos vários jogadores, e estamos hoje, né? Esse que é outro lado da cidade, encaixa nessa parte, a gente está acompanhando os treinos dos jogadores. Hoje, nós estamos aqui, não só para os participantes da casa, os bons talentos, mas jogadores experientes, rodados também. Pode ser que tenha essa oportunidade, sem dúvida. Não nesse primeiro momento, nesse primeiro momento é mais difícil, porque, como a gente sabe, há um campeonato básico dos treinos dos treinos. Não tem cinco jogadores assim, não tem cinco jogadores assim, não tem cinco jogadores assim. Hoje, nós temos 100 jogadores assim, não tem cinco jogadores assim, não tem cinco jogadores assim. Então, pra esse primeiro momento, não dá pra ter cinco jogadores experientes, mas tem cinco jogadores assim. O Canal Esporte aqui é ao lado do presidente da Associação Esportiva Paracatu, Pedro, né? Hoje aqui é a apresentação da equipe para a Câmara Municipal do Paracatu. É um momento importante, né? O poder público junto com a equipe, né, Pedro? É, exatamente. O mais importante ainda é apresentar para a cidade, né, Cardano? Como eu disse ali em cima, os paracatuenses são os nossos pilares, né? É o nosso pilar principal. É a torcida e, ao mesmo tempo, é o financiador do time. Então, nós devemos todo o nosso suor, toda a nossa carga ao Paracatuense. A hora que ele chegar lá no estádio, ele vai ver um time aguerrido, um time que vai, se Deus quiser, buscar esse acesso, de qualquer forma. A gente fez uma matéria que é a importância da torcida. Paracatu, o campeonato não começou, mas o maior patrimônio nós temos, que é o torcedor. É o público amando o futebol para a doença e, com certeza, vai apoiar a equipe. Também a importância que o torcedor se torne sócio-torcedor, porque é muito importante para o clube. É, é muito importante que sejam sócio-torcedor, mas mais importante do que ser sócio-torcedor é que compareça o estádio, se vive com o time, mas isso aí a gente não tem dúvida, eu pelo menos não tenho dúvida nenhuma. O Paracatuense é apaixonado com o time, já era no passado e vai continuar, olha que eles virem o trabalho bem feito, da forma que está sendo feita, vai continuar apoiando e vai nos apoiar sempre, todos os dias. Igual você acabou de falar, o que que impõe o Paracatu, o amante do futebol, pode esperar desse time? Que já está se preparando bem forte. Pode esperar muita garra, pode esperar muito trabalho, se quiserem já acompanhar os treinos, vão ver que o time treina dia e outurnamente, o treinador Ney é muito exigente, não dá pra fazer isso. Vamos chegar muito bem preparados, vai ser com certeza uma equipe a ser batida, porque eu não tenho dúvida. Desde já o Sádica da Esporte, parabéns e desejo muito sucesso. Eu muito agradeço ao Sádica da Esporte e eu sei que é um Sádica que é muito visto e agradeço por estar divulgando aqui as atividades do Paracatu. Valeu, obrigado.